Fala galera, matinária, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e vamos lá para mais um rádio, né galera? Uma base gigantesca, tropa. Uma base aqui muito grande mesmo. Tava aqui, é praticamente meu vizinho, né tropa. Não tá muito perto da minha base não, mas também não tá tão longe da minha base, né galera? Tá um meio termo aí, né? Tá mais ou menos aí uns 300 metros da minha base, galera. Enfim, é meu vizinho, né bem? Já sabe. Vai acordar na praia, tropa. Temos aqui no sabadão, né bem? De madrugada, né tropa. E adivinha? Só tá eu online, bem. Vai todo mundo acordar na praia, tropa. Essa base aqui, galera, eu já tinha visto ela antes, só que pra mim o cara tinha que estar no servidor, né? Eu nem quis raidar ela, tropa. Ela tava menor antes. Na verdade eu não sabia se ela tava menor ou se tava do mesmo tamanho. Porque de longe ela parece que tá pequena, tropa. Aí quando você chegou, agora que eu cheguei perto dela aqui, a base é gigantesca, tropa. Muito grande mesmo. Dá quase duas da minha. Só não tem muro nela aqui, né? É, pô. O rádio de ontem, galera, eu peguei muita bomba óleo. Vou gastar essa bomba óleo agora. Ah, mano! Opa, tem um carrébis aqui dentro, ó. Mas como é que ela colocou a porta dupla, dá pra passar? Não sabia que dá pra passar o carro dentro da porta dupla, não? Vou tentar tirar esse carro daqui. Ih, ele não vai sair não, tropa. Deixa eu tentar resetar ele. Ué? Um reseta? Já tá em combustível dentro, ó. Não, não é possível resetar. Caramba, galera. Esse carro aqui é muito bom pra poder farmar com ele. Eu tenho o meu carro que eu farmo com ele, tropa. Eu farmo de 12 de carro. Só que esse carro aqui é melhor pra me farmar. Beleza? Ah, vamos! É, pegou fogo, carrébis. Eu tô perco um carro de guerra lá, ó. Um Jeep de guerra. Ah, vamos! De onde vai? Ela tem muito mais aqui, hein? E essas bombas aqui, galera, eu tinha pegado... É que eu gastei já um pouco, tá? Mas eu tinha pegado muito mais, galera, depois do raid de ontem. Fora as que eu já tinha fabricado na base, né? Eu tinha mais ou menos umas 30, 40 já fabricado na base. E é mais as 50, 60, se não me engano, que eu peguei no raid de ontem. E aí, mais um pouco que eu fabriquei, né? Aproveitar, né, galera, pra gastar logo essas bombas aí. Bom, olha, é muito difícil raidar, galera. Agora, daqui pra frente, só base de ferro mesmo, de steel, titânio já também. E muita gente vendendo refinador de titânio no servidor. Então, provavelmente, todo mundo vai estar bombado e já ocupado, né? Ah, vamos! Só lembrando vocês também, galera, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve e deixe o seu like. E lembrando, ó, pra quem é membro do canal, aí tá, tem um grupo do WhatsApp, pessoal, com os membros, tá, galera? Então... Só mandar mensagem aí lá no Instagram, pra gente, ó. Que aí você já vai entrar no grupo, beleza? Bom, galera, eu não sei se eu vou enraiar pelo lado certo aqui, troca. Eu coloquei a fogueira em volta, eu sei que o Gabriel está no meio da base, troca. Opa, tem baú aqui, ó. Ah, é aqui mesmo, troca. Aí deu pelo lado certo, boa. Vamos pegar a dinamite aqui na base rapidinho. Tô pegando de pouquinho em pouquinho, galera, porque só tem eu lá aí no servidor. Bom, pelo menos eu comentei ele na rodada de guerra e ninguém respondeu nada, até agora. Só eu mesmo que ficou minha mensagem ali até agora, sozinho. Ah, vamos! Se tem mais alguém no servidor, tá farmando hora, troca. Porque não vem explodando, deforando, enfim. Mas mesmo assim tem que ficar cuidando, né, troca. Ah, vamos! Não dá pra confiar muito, não. Às vezes os personagens já sabem que eu tô raidando, já vem correndo pra cá o counter raid. Beleza? Pelo menos dessa vez eu fui mais perto, né, troca. Eu trouxe aqui o gabinélcio já pronto, né. É bom fazer aquele negócio aqui, né, que eu tô colocando um rastreador dentro daqui daqui, ó. Aí o cara fica igual a vez procurando um rastreador pra poder explodir e não sabe onde tá. Bom, apesar que o cara morrer a primeira vez também, na próxima ele já vai saber onde tá, né. Caramba, mas que parede dura é essa, troca? Não quero dinheiro nenhum. E o cara da bomba óleo... Ah, quebrou já. O cara da bomba óleo é muito fraca, troca. Ah, quebrou! Nossa senhora, tem um rastreador ali dentro, troca. É, o cara não quitou não, galera. Vem fora queimando. Volta aí, já vamos pegar a C4, ó. Eu já pegava esse rastreadorzinho aqui, quebrar as portas e o rastreadorzinho aqui. Ah, não, troca, me lasquei. Eu tomei 3 mil, eu acabei de colocar a C4 aqui no guarda-roupa. Ah, bamba! Oxe, esse rastreador é de ouro, ele é de aço, ele não explode não. O rastreador que... Nossa, que bug ele é de ouro. Agora que dá pra carregar ele, ó. Bom, galera, eu fiz o bugzinho ali atrás da parede, descarregou o rastreador, já que ele não quebra mesmo. E a parede ali, a outra parede tá quebrando e ele não quebra. Ah, troca, olha isso, meu amigo. Muito top, galera. Perneira, perneira não, bota de estilo. Agora nós temos a roupa completa, galera. O peitoral e o perneiro nós achamos na sala de cartão. Ah, bamba! O capacete ainda achou no raio da base de ontem. E agora achamos nesse raio que nós achamos a bota. Ih, galera, será que esse aqui é o luxo do cara? Meu, acho que nem esse que eu vou tomar prejuízo, galera. Não é possível. Ah, bamba! Ah, não, troca, se eu tomar... Ah, não, não é possível, galera. Só tem quatro baú, meu Deus do céu. Seis, né, que tinha dois ali fora. Até a... Na cama, a arma tá bugando, troca. Até pra quebrar a cama. Olha o leque do duro da ferraca isso. Ah, bamba! E acabou morrendo a bamba ainda. Valeu, Platino. Cuidado que a bamba explode, bem. Enquanto ele não ouvia e ficou ali dormindo. Vai, Aninho. E tirando uma sonequinha, coitado Platinovski. Boa, tem bastante ferro. E aí, estilo que eu queria, não tem, né? Por isso que a base tá toda de ferro. Tenta nada, faz a base gigantesca, ó. Só que deixa a base tudo de ferro. Parei de ferro, Platinovski. Eu acho que é três dinamite. Três dinamite é 65 explosivo. É a mesma coisa que nada. Fazer 65 explosivos, eu nem sei quantas de volta que dá. Tem que fazer as contas. Mas é muito pouca coisa, galera. Muito pouco mesmo. É cinco explosivos pra fazer cada uma. Você vai usar 65 pra fazer 13. Você vai usar a bomba óleo, né? Se alguém fica mais caro, eu acho. Ah, se não me engano, é 2 de 400, prova. É 6K pra fazer... É 4 800, se não me engano. É 6K pra poder fazer sem bomba óleo. Aí fica quase a metade, menos a metade, se não me engano, pra fazer a dinamite, né? Vamos quebrar tudo isso aqui. Vou colocar umas portas aqui também, troco. Dá uma separada no luxo que eu vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada nessas forjas já aqui também, né? Tava queimando, então deve ter luxo dentro. Aproveitar já prender logo essa bota aqui. Cadê as peças? O AKM. E roupa de ferro também, coitado do platino. Vou pegar logo esse loot aqui, troco, mas acaba sumindo. Acabo esquecendo depois. Sempre deixo pra pegar depois. Sempre vou procurar a cama, só que às vezes eu acabo esquecendo, né? Vou procurar a cama dos platinos e acabo esquecendo de pegar o luxo do chão. Aprender logo essa bota. Pronto, galera. Agora temos a roupa completa de steel. Completa. Agora o PV... Opa! 10 caos de fur, boa. Agora o PVV começa a ficar um pouquinho melhor, né, galera? Ó, mais ferro. Quer ferro pra tintão e ferro, bem? Opa, mais 20 caos de sufuro já. Ferro de novo. Quer ferro pra tintão e ferro, bem? Ó, carvão. Boa, já vou colocar pra fabricar pó. Bom, então já deu 6 caos. 6.500 de pó, troco. Já pagou o raid, né? Praticamente. É, o luxo mesmo tem pouco, galera. Opa! Meu... Nossa, galera! 800 de ditã, tropa! Meu Deus, eu vou upar pelo gabinete minha base, galera. Eu precisava de 640 pra upar pelo gabinete. Meu Deus, Pratino. Muito obrigado, Pratino. Muito obrigado. 1442 de combustível pra refinar. Meu Deus. Nossa, galera. 20k de pólvora já fabricado. Vou colocar tudo pra fabricar pólvora logo isso aqui, ó. 10, 20k de pólvora, galera. Não tem mais, ainda vai fabricar mais. 20, nossa senhora. Praticamente 30k de pólvora, galera. Fabricada já. Mais 5k de sulfur. E fora o sulfur tem pra queimar ainda. Mais 10k pra queimar. Nossa senhora, galera. Agora acabou. Não precisa nem farmar mais, ainda bem. É só viver de raid. E aí com esse loot agora eu raid outra base. E aí com o loot da outra base, eu raid outra base. E assim vai indo. Ó, é isso. 4 bazooka, tropa. 2 lança. Ó, a bazooka de explodir carro. Vou guardar ela. Na hora de eu ir no drop com alguma coisa, eu vou levar. Pra chegar de carro, é só uma bazookada no meio da testa, das rodas do Pratino. Vai ficar só o platinho, bem. Vai ficar só o platinho e o volante lá segurando o volantezinho. Ó, foi meu carro, bem. Fica, calma. Pra que você sobrou o volante aí. Dá pra você usar. Vou trancar aqui, vai deixar o loot sumir. Vou levar esse loot pra base. Depois eu volto aqui só pra lá. O IPA. Vou pegar essa munição também. Rastrador não vou levar, não. Tem a base tá full de rastrador já. Já tem, se eu não engano, 3 ou 5 rastrador já fabricado. Esperando pra quando eu for raidar. Eu já tenho um rastrador fabricado, né? Tró. Só isso, é. Vou levar esse loot pra base aqui. Vou o IPA já logo segurava também. Depois eu volto aqui só pra o IPA base. E aí já era, né? Esperar o loot sumir e vambora pra gente nós. Galera, compensou demais, tropa. Só pelo titano já valeu 10 vezes a pena raidar essa base aqui, galera. Valeu muito a pena isso aqui. Jamais sair no prejuízo. Nunca, não tem como, tropa. 800 titano. Eu precisava de 640 pra poder upar minha base pelo gabinete. E mais um pouco pra manter o gabinete, né, tropa. Pra não cair decay, bem. E agora finalzinho de semana, né, bem? Lembrando que esse vídeo foi gravar final de semana, tá, tropa? Vai tomar aquela aguinha amarela, né, bem? Agora nós temos tempo e hora no gabinete. E o vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, fui!